Fala meus amigos, seja bem-vindos a mais um review do nosso canal E hoje pessoal, hoje eu estou trazendo para vocês aqui esse review E na verdade eu quero a opinião de vocês aí, vocês que tem essas maquininhas Vintage T9 Certo? Eu quero a opinião de vocês e hoje eu vou dar o meu feedback, minha opinião sobre essas maquininhas aqui Certo? Se compensa ou não, baseado no meu uso, né, nas minhas experiências com essa maquininha aqui Beleza? Então eu tenho esses três tipos de maquininha aqui, ó Se você não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve Já deixa o seu like aí, ó, compartilha esse vídeo que tem muito vídeo bacana aqui no canal para vocês aí Certo? Então eu tenho três modelos de maquininha aqui, ó Essa maquininha aqui pessoal, está comigo aqui, essa aqui é a minha velha guerreira aí Tenho vários vídeos dela aqui Essa maquininha tem mais de dois anos comigo, certo? Nunca me deu problema Corta super bem, quem acompanha o canal aí já sabe que eu tenho bastante vídeo dela aqui Máquina top mesmo, sabe? Então está aqui, ó, e eu tenho essa aqui LCD Que essa aqui é para o meu uso próprio mesmo, né, uso pessoal Maquininha muito top, bem pesadinha ela Essa aqui é de metal Essa primeira aqui é de plástico ABS e essa aqui é de metal Certo? E essa aqui pessoal, essa aqui é a última unidade que eu tenho, né, que eu trago para revenda Para quem é acostuma a importar aí Esse produto aqui, ele deu uma queda muito boa aí, né, depois que ficou bastante conhecido, né Então eu não trago mais para venda, né, essa aqui é a minha última unidade que eu tenho Então eu não estou trazendo mais para revenda Mas assim, sempre que eu posso estou trazendo um modelo novo aqui para estar gravando para vocês E essa aqui é a minha última unidade para revenda aí que eu tenho, certo? Essa aqui também é de plástico ABS Ela não é metal, ela é plástico Ela, como vocês podem ver, a cor da lâmina dela já é diferente Já é um dourado, ó Vocês podem ver Então pessoal, o que que acontece Tem vários vídeos meus aqui no canal, certo? Falando dessas maquininhas vintage T9 E tem muita gente, pessoal, pegando até pesado, né Chamando de porcaria para as maquininhas Que não presta, que é Falando um monte de coisa aí que não é nem legal estar citando aqui, certo? Mas o que acontece, pessoal? Baseado no meu uso Essa maquininha aqui que eu tenho, ó Eu uso na minha barbearia ela, certo? Há dois anos Maquininha muito top Essa aqui é para uso pessoal Então assim, pessoal Baseado no meu uso Nas experiências que eu tive Com meus... As pessoas que compram de mim aqui também Baseado em tudo isso O que que acontece? Eu acho uma maquininha muito top Com excelente custo-benefício, né Como vocês podem ver aí nos sites No AliExpress, na Shopee Você encontra essas maquininhas aqui A partir de 30 reais Você encontra ela facilmente Ou até menos Dependendo do vendedor Da loja E... Assim, no meu ponto de vista Vale muito a pena Por conta do custo E... A maquininha ser muito boa Muito top mesmo Apesar de simples É uma máquina muito boa Né A questão do... Às vezes, pessoal, o que acontece? A questão de eletrônicos Quando você importa Ele tem aquela... Aquele risco, né Por conta do transporte Ser muito demorado E, às vezes, os correios Aí acabam entregando Pra gente o produto danificado Então, tem esse risco, né Da maquininha chegar com você Pra você aí Danificada Mas, assim Isso é um risco aí Que a gente corre todo o tempo Quando a gente compra Pra poder revender Ou pra uso próprio, né Pode acontecer Da maquininha vir com defeito Isso aí Vale pra qualquer Produto aí Que você compra Certo? Mas, assim Se você teve uma experiência Não muito boa Com essas maquininhas Beleza A gente respeita Tranquilo Eu também já tive Experiência não muito boa Com aquelas maquininhas antigas Aquelas que você Solta a bateria dela Tive uma experiência Não muito boa Mas não com a maquininha Certo? E sim com os carregadores dela Comprei um lote Com cinco unidades E, pessoal Sem exagero nenhum Das cinco unidades Apenas dois carregadores Funcionou Os outros três Foi jogado fora Porque ele não funcionou Não prestou E aí eu tive que comprar Novos carregadores pra ela Pra poder passar pro cliente Beleza? Então tá aqui, ó Essas maquininhas aqui Na minha opinião Elas valem muito a pena sim A questão do Da limpeza Lubrificação É extremamente importante Pra você manter Sua maquininha funcionando Perfeitamente E ela tem uma durabilidade Boa Certo? Então esse vídeo Que eu tô gravando Pra vocês aqui, pessoal É pra Terem muitos amigos Que tá começando No ramo da barbearia E às vezes Tá com pouco dinheiro Pra poder investir Então assim O que que acontece? As pessoas Elas vão Comprar uma máquina De corte Uma máquina grande De uma marca melhor Certo? E aí Às vezes falta dinheiro Pra comprar uma maquininha De acabamento Então o que que acontece? A pessoa vai Vai optar Por comprar uma maquininha Mais em conta Então assim Eu indico muito Pra quem tá começando No ramo da barbearia Você pegar uma maquininha Dessa aqui Uma maquininha top Uma maquininha com custo Benefício bom E mais pra frente Quando você tiver condição Você vai E compra uma maquininha De uma marca boa Uma máquina de acabamento Profissional já Certo? Mas assim Pra mim Baseado no meu uso E nas experiências Que eu tive com clientes Sobre essa maquininha Eu não tenho no que dizer não Tenho no que reclamar não Maquininha muito boa mesmo Excelente custo-benefício E corta muito bem Tem Inclusive Tenho vários vídeos Aqui no canal Mostrando pra vocês Como regular Se a sua maquininha Veio com altura Mais regular Que você não gostou Quer baixar A lâmina dela Ou levantar a lâmina Pra dar um corte Bem preciso Mais rente Tem vídeo aqui no canal Tem vídeo aqui no canal Também mostrando pra vocês Como limpar e lubrificar Então assim Tenho vários vídeos Aqui no canal Mostrando pra vocês Como você manter A sua maquininha Perfeita Cortando bem Bem lubrificada E o mais importante Ela sempre bem limpa Que é a parte Mais importante Certo? Então pessoal O que eu tenho que dizer Pra vocês aqui É isso Mas se você tem Uma opinião diferente Da minha Beleza A gente está aqui Pra Pra gente discutir Sobre isso E falar As experiências Então assim Isso aqui é baseado No meu uso E nas Experiências que eu tive Maquininha muito top Se você Tem condição De comprar uma maquininha Que tem várias No mercado Marcas boas Mesmo Ainda não tive a oportunidade De pegar Mas em breve Eu vou estar trazendo Um vídeo pra vocês De uma De máquinas de acabamento De marcas Conhecidas Certo? Então se você está Procurando uma máquina Profissional Uma máquina boa Potente Que você está Com condição De comprar Você tem a máquina Da Uau Você tem a máquina Da Wmark Da Qmei Da VGR Então tem várias Marcas aí No mercado Pra você comprar Uma máquina Profissional mesmo Certo? Então está aí O mercado está aí Com um monte De marca aí Bacana Pra vocês Se você tiver Uma condição melhor Pra você comprar Mas se você está Com pouco dinheiro Que é apenas Pra Tipo Ah Só raspa a cabeça Aqui Uma vez a cada Quinze dias Ou pra tirar a barba Ou apenas Pra fazer o desenho Da barba Pessoal Maquininha aqui Você mantendo Ela bem limpa E lubrificada Dando uma regulada Na lâmina dela Que as vezes Ela vem desregulada De fábrica Pessoal Você vai ter Essa máquina aqui Por um bom tempo Então vou estar Ligando ela aqui Uma de cada vez Pra vocês Só pra vocês Sentir aqui Ouvir O barulho do motor E ver como As bichinhas Estão funcionando Tranquilamente Ó Essa aqui É a minha Que tem mais de dois anos Ela aí Nunca me deixou na mão Essa aqui É a LCD Eu já tenho vídeos Dela aqui também Ó Tem um marcador Aqui de RPM Dela Pessoal Muita gente Tem dúvida O que significa RPM RPM Pessoal É É rotação Por minuto Certo Que ela tem O que significa Isso aqui Tem até um branco Aqui na cabeça Mas aqui Tá bem aqui Pessoal RPM É rotação Por minuto Certo Então Essa aqui Pessoal Entre elas Aqui Essa aqui É um pouco Mais fraca Entre elas Aqui Mas ela corta Muito bem Também Tá tirando Aqui E o mais legal Dela É que ela tem Essa proteção Aqui Pra não entrar Cabelo Muito top Mesmo Essas maquininhas Aqui E essa aqui É que eu trago Pra revenda Ó Ó a potência Dela Pessoal Ó Ó Maquininha Muito boa Mesmo Tem um corte Muito preciso Essas maquininhas Aqui Você dando Uma regulada Boa Nela Essas maquininhas Aqui são Top demais Pessoal Então assim Esse foi Nosso vídeo De hoje Espero ter ajudado Vocês Que tá na dúvida Tá com pouca grana Aí pra gastar Esse foi Nosso vídeo De hoje Esse review Aí pra vocês Certo Se você tem Alguma sugestão De vídeo Coloca nos comentários Aí que na medida Do possível Eu vou estar gravando Um vídeo Pra vocês Aí tirando dúvidas Beleza Fiquem todos com Deus E até a próxima Valeu Tchau Tchau Tchau